Música Pessoal, bom dia a começar este vlog aqui na Marquise Eu decidi começar este vlog já já Porquê? Porque eu hoje tenho destinado a fazer algumas coisas aqui em casa E uma delas foi quando andei a ver assim Das sapatilhas que me deram e assim para o Gabriel Aquelas que lhe servem porque eu estou a precisar de sapatilhas E eu antes de as comprar vou sempre ver Acho que eu tenho guardadas Mas pronto, isto foi só um exemplo Porquê? Elas estão lavadinhas, estão tudo Só que elas têm a sola toda amarela Não sei se vai dar para vocês verem Eles têm a sola amarela Olhem aqui esta parte da frente Super, super amarela Isto é o antes Deixa-me se eu vos consigo Deixa-me vos aproximar daqui Porque aqui está muito sol, está a ver? Super, super amarela E eu vou usar este produto Este produto é então o do Mercadona E como eu vos disse Ele acaba por clarear A outra sapatilha está igual Só que ela lá está É mesmo só a sola Porque ela está super direitinha Então eu vou lavar-no Vou tirar aqui a tampa E isto depois Tem esta esponjinha Estão a ver? Assim esta esponjinha Em que eu vou chegar aqui Acho que este está novo Ainda não foi usado Ah, já está a começar Aqui nesta parte Depois eu limpo aqui esta parte preta Olhem Espera Depois eu venho aqui com coisa umedecida Para a parte preta Vou tentar-vos mostrar mais perto Assim acho que vai dar para vocês verem melhor Então Nós temos que ir Isto depois limpa-se, gente Temos que ir Pintando Assim a sola Olha Estão a ver que está a ficar mais branquinha? Assim O que eu digo Depois o resto limpa-se bem Com um paninho molhado Com uma toalhita Estão a ver que está a ficar mais branquinho? Já vai aparecer umas sapatilhas novas Assim E eu já vos vou mostrar a diferença Entre uma sapatilha e a outra Depois vocês podem fazer isto por camadas Também, mas pronto Pronto Estão a ver? Estão a ver? Ei, não estava a mostrar, desculpem Estão a ver? Agora vou buscar ali Um paninho molhado Ou uma toalhita Se calhar uma toalhita mais fácil Que já é umedecida Vou tapar aqui isto Agora Já aqui com a toalhita Vou tentar limpar Isto tudo da sapatilha Estão a ver? Mas sai Estão a ver que está a sair Tudo perfeitinho Perfeitinho Pronto Vou limpar com jeitinho Que é para não chegar muito perto Do Da sola Senão começa a ficar Começa a ficar amarela outra vez Então vou tentar Isto também ainda não está seco, não é? Se calhar devia limpar Depois Mas esta parte da sola Assim mais preta Convém eu limpar já Porque esta parte Se calhar depois é mais difícil Depois de secar Assim Estão a ver? Pronto Eu já vos mostro Como é que ficou Uma sapatilha E como é que ficou A outra Eu quis mesmo dar esta dica Porque Mesmo Isto é uma sapatilha da Nike Mas mesmo as sapatilhas da Adidas Às vezes fica com aquela sola amarela Mesmo no centro das crianças Mesmo sendo nossas Sabem? E E assim Ficamos com as sapatilhas Novamente bonitas Sem Sem ter que comprar umas novas Bem pessoal Olhem só Ainda tenho que limpar melhor Mas olhem só A diferença Eu ainda posso fazer camadas Mas olhem só Uma diferença Para uma sapatilha E outra Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver que eu ainda tenho que limpar bem Só que eu quero que seque melhor Mas estão a ver que fica branquinho Comparado com o amarelo? Ó Nota-se bem a diferença E fiquei aqui com umas sapatilhas novas Para o Gabriel usar Este produto Na altura Comprei Acho que foi 65 cêntimos No Mercadona Eu não sei se ainda Eu espero que sim E é Estão a ver Bosque Verde Eu comprei dois E Já não sei se está a este preço Ou não Já foi para aí Sei lá Já deve ter sido para aí Há um ano Mas quando eu falei nos favoritos Muita gente ficou curiosa Então pronto Decidi vir aqui Demonstrar Bem olhem Desculpem o barulho Mas estão para aqui a fazer obras Mas já pujo aqui as sapatilhas A secar Vão a ver Depois se calhar nesta Vou passar mais uma camadinha Ou que precisar Passar-se mais uma camada Mas já não tem nada a ver Pronto E o produtinho é este Agora Quero fazer a limpeza Do forno E do E do fogão Bem Vou agora tratar Isto não precisa estar aberto Tratar de limpar este fogão Que tem algumas marcas E assim Que isto custa mais a sair Mesmo que eu faça a limpeza diária Então eu vou usar O do Pink Stuff Que acho que é um produto bom Vou usar A Scrub De Mami E vou usar a Lubos É preferível Pronto E aqui O forno também está horrível Olhem para isto Está mesmo mesmo a precisar Portanto Eu vou espalhar o produto Tanto no forno Como na Aqui no fogão E vai ficar assim Aqui a atuar Bastante tempo Que é para depois Eu limpar isto tudo Vou tirar daqui a panela E vamos lá E vou tirar daqui a panela 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 Já está aqui tudo bem resuntado, tanto aqui como aqui, pronto, vou deixar isto agora a atuar, a atuar bem para aí que é meia hora, uma hora, é assim, eu sinceramente não sei se do forno, eu também desleixei-me um bocado e não limpei logo, também andei a usar o forno no fim de semana, isso tudo, com os pães, essas coisas todas e mais coisas e assados e depois acabei por não limpar e pronto, e quando é assim acaba por ficar encostado mas eu também tenho produtos do forno se for preciso, mas depois eu mostro como é que vai ficar Música 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 Bem gente, fogão limpinho, estas manchas já não sei, isto é tipo queimado, mas como podem ver ele está super brilhante, limpíssimo e ficou bem limpinho, portanto eu depois estive, como vocês estiveram a ver e esfreguei um bocado, tirei o produto, tirei com água, depois passei umas toalhitas desengrodurantes e um papel de cozinha para secar e pronto, ficou assim, agora vamos passar ao forno Música 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 Gente, acabei de fazer a limpeza então ao forno, ficou muito melhor ainda se nota aqui umas pintinhas e tal, mas olhem só, nada a ver, pronto tem aqui umas pintinhas, estão a ver mas já não tem nada, nada a ver, foi mesmo assim uma limpeza deixa eu ver se foca uma limpeza a fundo assim sinto-me muito melhor com o fogãozinho assim, olha até brilha aqui a porta a porta já me sugeriram tirar, mas eu estive aqui com o Leandro a ver se conseguia tirar a porta e não conseguimos vamos ter que ver o Naneta ou assim, porque e ele aqui, conseguimos levantar as patilhas, mas ele depois está aqui dentro pronto, nós vamos ter que ver isso, mas pronto já deu para limpar, faltam umas grelhas, mas agora vou deixar, que já são estas horas e pronto, olhem muito melhor, limpito o forno vou lanchar e a seguir vou limpar as grelhas e depois de ter lanchado e forrado aqui o estômago isto aqui já acabou tenho que depois ver se vou usar o frasco ou não vou aqui só lavar esta tampa, que hoje fiz, este pode ir para a máquina depois fiz só para a porta brilha e a panela vai para a máquina, mas a tampa não então pronto, acho que vou limpar no instante vou limpar então as grelhas e pronto, e olhem, já limpei aqui também o tabuleiro super limpito, olhem só o brilho então está aqui a escorrer consegui limpá-lo antes de laixar já laixei, eu vou, lá está, eu vou calçar luvas porque eu depois como vou usar químicos e tudo não quero ter alergias nas mãos porque lá está, depois não posso estar a tomar a minha medicação das alergias não é que isto agora com a criancinha é mais complicado e claro que há medicações que a gente pode tomar na mesma e tem que se tomar, tal como eu tomo, medicação para a tiroide não é mesmo mas para o resto se nós pudermos evitar, não é? então pronto eu prefiro evitar já chega aquela vez que eu tive a gastroenterite não sei se vocês lembram mas já estava grávida nessa altura já sabia que estava grávida e foi mesmo no começo então foi assim um bocado mas pronto nessa altura tomei a medicação acho que com a autorização médica e tudo vou aproveitar vou levar esta panela já que ela estiver suja mas estar ali em cima do fogão eu uso-a de vez em quando mas ela até está ali a mais a servir de a servir de de efeito mas por estar ali acaba sempre por ganhar alguma gordura então de vez em quando tenho que a lavar tenho uma saquita podia meter a máquina mas também é no instante foi só mesmo de cortar o pãozinho e agora vamos passar às grelhas tenho estas assim mais pequenas eu ainda fui buscar ali fora ainda tenho este produto porque eu estou a acabar com os meus produtos todos eu acabei com aquele tenho este aqui também este é do Mercadona tenho este este gosto bastante que é o Sif Perfect Finish mas tal como usei no forno onde é que eu meti? deixem ver onde é que eu o meti portanto eu devo ter metido o outro fora mas tal como usei eu vou usar este tipo de palhadaço sei que não é muito recomendado mas gente quando é preciso é preciso e eu não estou aqui para perder tempo então pronto eu meti isto aqui já nas gradas deixe-me só tirar estas esponjas daqui que arranjaram-se parte de esponjas mas uma pessoa esquece de comprar certas coisas que é preciso mas um anjo que irei me amoder para isto ainda tenho as outras galhas ó então é para colocar isto e ficar a atuar já está mesmo a acabar já está mesmo a acabar já está mesmo a acabar e pronto acho que já vou esfregar neste acho que vou esfregar isto tem bem ó já está tudo a sair é só uma questão de esfregar um pouco e pronto olhem vou-me aqui entreter vocês já iam assistir eu sei que depois de enquanto vocês gostam assim destes vídeos de limpeza então vou-me estar sempre a mostrar a limpar o pó aspirar o chão e assim olhem foi umas limpezas assim mais a fundo do fogão do forno a seguir também quero limpar air fryer e já fica assim percebem tudo adiantadinho tudo limpinho já dá outro gosto já dá para a gente sujar de novo não é? então pronto vamos lá do you recall when we were young running from all things at once without thinking twice and I knew it would catch up and that we would be the ones left behind the stories that have been told they never seem to leave my mind pessoal tudo limpinho tem ali já air fryer lavadinha e tudo as grades já meti no forno já vos vou mostrar tá impecável aproveitei e limpi aí também o microondas portanto assim aquele mais grosso sabem porque para mim sinceramente o que custa mais às vezes limpar na cozinha é mais assim o forno e assim percebem e agora já ficou impecável já meti os tabuleiros todos os dias todos não falta um mas meti as duas grades e meti um tabuleiro tá tudo limpinho e pronto passo já outra vez não é? porque a gente a air fryer hoje já vai ser usada hoje vou fazer nem sei se vou fazer uns no forno outros no air fryer para ser mais rápido porquê? porque eu vou fazer aquelas wraps só que em vez de fazer de peixe como vos mostrei eu vou fazer de frango eu depois vejo se vos mostro aqui ou não aí depois existe um molho tão bom tão bom agora no mercadona que vos tenho mesmo que mostrar e o franguinho o franguinho que nós comprámos para fazer esses wraps são muito muito bons pronto eu vou-vos mostrar o forno e depois se calhar mostro se não for a fazer os wraps que já mostrei mostro-vos o molho e o frango que vou fazer olhem só esta belusura tudo limpinho até brilha até brilha até dá gosto agora não é? mas pronto estava mesmo a precisar teve que ser e assim olhem já fiquei mais aliviada como a pessoa parece que quando tem as coisas limpinhas fica mais em paz então esta parte está feita aqui também limpei olhem só já são estas horas olhem está a ver o microondas limpinho limpinho ó dá para ver ele ali brilhante pronto ficou assim tudo limpo e pronto sempre aqui com os meus paninhos que 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 a Isabel me deu muito lindos tenho que agora substituir para eles meterem a lavar um pouquinho mas pronto olhem está feito bem gente e como eu já vos tinha falado vamos então fazer as os wraps de frango e eu adoro adoro estes Crispy American Style super bons assim estão a ver estão muito bons vou fazer então para mim estão ali androestes e vamos fazer destes nuggets confesso que prefiro as delícias mas desta vez o Leandro trouxe estas para o Gabriel e vou fazer estas para ele para o Gabriel olhem está limpinho não é e agora vamos sujar eu vou fazer no forno que é para caber tudo aqui vou já meter a pré-aquecer a 200 graus mais ou menos vou acho que vou usar isto gente vou usar este tapete aqui e vamos lá vou buscar aqui a tesoura aqui vou buscar aqui a tesoura aqui para expor aqui então estão a ver eles vêm assim eles cheiram super bem tem um ótimo sabor são muito muito bons ainda não nos quantos aqui diz aqui não diz eu vou já dizer quanto é quantos é que trazem portanto eu costumo ter um a dois por cada rep como um a dois reps dependendo da forma então isto traz um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze isto depende muito não é do tamanho e tudo traz onze nós metermos dois 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 ainda dá a vontade dá para o Leandro comer três ainda sobrou um às vezes ele gosta de molhar no molhinho e comer vou tirar aqui já para o Gabriel eu acho para nós não vou fazer batatas porque vamos comer com já estou a fazer aqui umas batatinhas junto no forno porque eu ia fazer na airfryer mas já que vou ter para o Gabriel cinco nuggets se dão assim prefiro mil vezes as delícias de frango porque são cem por cento de frango mas pronto já que o Leandro comprou desta vez vou tentar meter assim quero para meter as batatas aqui junto este faço tudo porque lá está o Leandro adoro este frango e qualquer coisa se não fizermos o épico ele come já não sei qual é o preço mas pronto tenho aqui batatas já vou ter aqui pronto já trouxe as batatas estão aqui deixe-me fechar a porta até para não dar barulho não é preciso muitas é só para o Gabi e no forno também ficam bem boas pronto vou colocar aqui um consolador e um molho que eu vos falava que eu estou a adorar isto não é para comer sempre não é quando vocês fizeram já hamburgas em casa ou assim gente isto é a melhor coisa da vida vocês sabem se não sabem deviam saber que eu sempre como Burger King já não como há algum tempo mas eu como só ele riu-me porque até a Suzana uma vez perguntou-me tu só comes esse hambúrguer Suzana é verdade e descobri o molho igual ao que colocam lá nos hambúrgueres porque faz imensa diferença o molho nos hambúrgueres e é a coisa que se calhar eu mais gosto lá no hambúrguer e que me faz comer o hambúrguer em si que é este molho bacon do Mercadona e ele parece mesmo o molho do McRoyal bacon e daquele também que custa 1,80€ o que é que é com o frango e o bacon pronto este molhinho aqui olhem recomendo imenso portanto hoje vamos abusar um bocadinho e vou colocar isto e deixem-me só colocar isto no forno não é como bem vou colocar no forno se calhar na airfryer era mais rápido só que o problema da airfryer é que não cabe tudo eu um dia que esta airfryer abri vou comprar uma daquelas xl mas a xl mas eu não quero estar a gastar dinheiro agora se tenho esta já tenho esta de Lidl há para aí 6, 7 anos à vontade outra coisa dá falta a alface está aqui apesar de ser lavada eu tenho que meter em água e desinfeitar uma mesma por causa dos meus cuidados portanto vou pôr aqui saladinha também não custou nada eu muitas vezes nem queijo me meto nos meus wraps mas posso colocar na mesma assim portanto vou lavar bem vou usar então é este produto que eu uso aqui que é o da o da eu só preciso de mim um chiquinho já e depois eu pego e pego assim numa colher ou assim e misturo isto tudo pronto que é para isto ficar bem bem desinfetado pronto mas também quem precisar pode usar vinagre eu acuso este produto porque acho que pronto encontrei a 3,55 e compensa há também a moquina mas pronto isto vai ficar assim e depois quando estiver ali o franguinho e tudo pronto os nuggets eu mostro bem gente hora de montar o wrap aqui na mesa eu trago para a mesa as coisinhas e depois cada um serve-se ah esqueci me podia ter metido o queijo ralado mas pronto eu acho que vou buscar alface já está bem desinfetado e tudo pronto já tenho aqui então vou meter dois bocados de frango assim estão a ver não há frango é é nuggets é nuggets é nuggets de frango vou meter um bocadinho de queijo ralado por cima assim e agora vou colocar o molho o tal molho do bacon agitar que ele manda sempre agitar primeiro e vamos lá eu sei muito então eu não quero exagerar pronto assim um bocadinho e agora vamos lá embrulhar isto tentar meter isto da melhor forma assim 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 este também assim para dentro e virar e ficou aqui o nosso ahm o nosso web muito bem filho nosso web de frango muito muito bom pronto deixa ver eu agora não tenho aqui faca mas vou abrir assim para vocês verem fica assim está a ver com muito bom aspecto tchau 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 Legenda Adriana Zanotto